O golpe militar que derrubou o presidente João Goulart em 1964 foi consumado no dia 2 de abril no Congresso Nacional. A afirmação é de Almino Afonso, ex-ministro do trabalho de Jango na época. Almino Afonso foi o entrevistado desta segunda-feira do programa Roda Viva da TV Cultura. O ex-ministro do trabalho de João Goulart passou 12 anos no exílio e depois de voltar ao Brasil foi deputado federal e vice-governador de São Paulo. Almino Afonso conta que embora o dia 31 de março de 1964 seja tratado como a data do golpe, a tomada do poder só se consumou na madrugada de 2 de abril, quando o presidente do Congresso, senador Moura Andrade, convocou uma sessão extraordinária e declarou vaga à presidência da República. Ele chega por aberta sessão, recebe o ofício do chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, limitando-se a dizer que o presidente João Goulart está se deslocando de Brasília para Porto Alegre. E ao modo de ver dele, um discurso que se prolonga um pouco, ele declarou, está vago o cargo de presidente da República. Autor do livro de memórias, 1964, na visão do ministro do trabalho de João Goulart, Almino Afonso também afirmou que os Estados Unidos trabalharam para unir os militares contra o então presidente. No dia do golpe, tinham navios preparados para vir ao Brasil. Almino Afonso contou ainda uma curiosidade. Ele disse que poucos dias antes do golpe de 64, o Ibope fez uma pesquisa em 14 capitais que dava amplo apoio popular ao governo João Goulart. Há uma outra pergunta que diz, o senhor, como vê o governo João Goulart, como opina sobre o governo? Você tem, em São Paulo, 66% a favor, considerando aqueles três critérios, ótimo, bom e regulado. 66%. Nas demais capitais é semelhante a uma que vai a 70%, não me lembro aonde. 67%. Nas demais capitais é semelhante.